Neste encontro hoje aqui, Deus vai curar Vai fazer o mal ir embora, pra nunca mais voltar Pois a autoridade pode estar em suas mãos Seu poder é inexplicável, não dá pra comparar Seu poder é grande, é tremendo, até o impossível faz acontecer Se o doutor desenganou, ele chega e diz Vai em paz, seja curado desse mal Pois seu poder não há outro igual Ele está aqui, sinta Ele aí Toque nele pela fé que o mal vai sair Não há nada que resista o seu poder Ele está aqui, sinta Ele aí Toque nele pela fé que o mal vai sair Não há nada que resista o seu poder Aquela mulher tocou e recebeu o milagre na hora Saiu adorando, gritando e dizendo Eu fui curada Pois senti que virtude dele saiu Ele está aqui, sinta Ele aí Toque nele pela fé que o mal vai sair